Música Olá, a partir do ano que vem os empreendedores que atuam no setor de serviços também vão poder aderir ao Simples Nacional, Sistema de Tributação Simplificado para Micro e Pequenas Empresas. No NBR Entrevista vamos conversar com o Marcelo Varela, ele é diretor de desburocratização da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigado, Caio, o prazer é todo meu. Marcelo, vamos começar explicando então o que é o Simples Nacional, quais são as vantagens desse sistema. A Constituição Federal já previa um tratamento diferenciado para Micro e Pequenas Empresas, desde 88. Esse tratamento foi regulamentado em 2006 com a criação do Simples Nacional, que basicamente tem uma série de dispositivos para pagamento mais simplificado e reduzido de tributos e acesso a crédito, compras governamentais, acesso a exportação e outros vários benefícios. Ou seja, você tem vários tributos e você paga num só, de uma só vez? No tocante à parte tributária, o Simples faz o pagamento de oito tributos por meio de uma única guia. Então, em vez de você ficar gerando guias e pagando tributos de forma separada, você reúne tudo isso em uma única guia de pagamento de tributos. Eles também têm direito, as empresas que integram o Simples, que têm direito ao Simples, a um sistema de contabilidade simplificado. E também acesso a simplificado a compras públicas. Ou seja, os estados, municípios, a União, são obrigadas a compras de micro e pequenas empresas. Esses são os principais benefícios, mas existem vários outros. Bom, teve mudança agora recentemente. Quando a gente fala da ampliação do acesso ao Simples Nacional, na prática, significa o quê? O que está mudando? Até então, o Simples era acessível às indústrias, ao comércio e a setores muito específicos de serviços. O critério de corte para a indústria e comércio era faturamento. 360 mil reais por ano para microempresas e 3 milhões e 600 mil reais para pequenas empresas. No caso do setor de serviços, diversas empresas, diversos ramos de atividade estavam excluídos do Simples. Eles agora, com a universalização, eles podem participar desse sistema. Existem vários exemplos. Os médicos, advogados, consultores, corretores de imóveis, corretores de seguros, professores de educação física, odontólogos, psicólogos, terapeutas. E, ao todo, são mais de 140 novas categorias. Aí tem que ser pessoa jurídica para poder ter acesso. Exatamente. A concha precisa ser uma empresa. Então, existe até um efeito esperado da formalização de vários indivíduos que antes eram autônomos, que trabalhavam por conta própria. Eles agora vão poder emitir nota fiscal, se formalizar, pagar a previdência de uma forma simplificada, pagar todos os tributos e, no final, pagar menos do que eles pagariam hoje como autônomos. Por que vocês decidiram fazer essas mudanças? A ideia é, primeiro, aumentar a formalização no país. Promover a justiça, promover a igualdade. Não mais diferenciar a empresa em função do que ela faz, mas, em si, em função do que ela ganha. Pequeno é pequeno. Não importa o ramo de atividade. Existia um certo preconceito, mesmo dentro do governo, em relação a setores que ganhariam mais dinheiro ou menos dinheiro. Será que os advogados ganham realmente mais dinheiro do que qualquer outra atividade? Ou será que os professores de educação física ganham mais dinheiro do que um comerciante? A ideia é que, em função do faturamento real, a gente vai diferenciar o sistema tributário aplicável a cada um, e não em função do ramo de atividade. E quantas empresas devem ser beneficiadas? Enfim, vocês têm essa previsão? Olha, para cada tipo de setor, existe uma expectativa diferente. Ao todo, no Brasil, existem 9 milhões de empresas, 4 milhões e meio de microempreendedores individuais e 4 milhões e meio de micro, pequenas, médias e grandes empresas. A grande parte dessa segunda metade do micro, pequena, média e grande são micro e pequenas, 90%. Todo esse universo, que hoje seria de 8 milhões e pouco dos 9 milhões, será beneficiado. Agora, existe também a expectativa de um grande processo de criação de novas empresas. Alguns anos atrás, esse mesmo processo ocorreu com uma atividade, que foram os contadores, os contabilistas. E o número de escritórios de contabilidade foi multiplicado por 5. Houve um aumento muito grande da formalização dos contabilistas, que é justamente uma atividade que cuida da formalização e era informal, em grande parte. A expectativa que tem, por exemplo, só no ramo de advogados, é de aumentar dos 25 mil empresas de advocacia que existem hoje, para 150 mil. Vai aumentar em 6 vezes o número de advogados. Fora isso, a expectativa é de mais 450 mil novos negócios, novas empresas. O que esse setor representa para a nossa economia? Gera muito emprego, enfim, movimenta realmente a economia? Pois é, essa pergunta é ótima, porque existe, muitas vezes a gente escuta, que quem movimenta a economia são as grandes empresas. E o Brasil precisa ter as grandes empresas. Mas quando a gente analisa os dados, a gente vê que 60% da economia é rodada por micro e pequenas empresas. A força do país não está nas grandes empresas, a força do país está nas micro e pequenas empresas. São elas que mais empregam e foram as micro e pequenas empresas que nos últimos anos mais fizeram o PIB crescer, ao contrário do que muita gente pensa. A força da economia brasileira está justamente nos micro e pequenos empreendedores. Está falando em micro e pequenos empreendedores, a gente tem também a categoria do micro empreendedor individual. Também está sendo contemplado aí com essas mudanças? Exatamente. Quando a gente fala micro empresa, a priori a gente já estaria considerando, dentro desse universo, aqueles que ganham até 60 mil reais por ano, ou seja, 5 mil reais por mês, não é? Que são os micro empreendedores individuais, que tem um tratamento bem mais simplificado. As micro empresas, que aí vai de zero até 360 mil por ano, com faturamento mensal de até 30 mil reais. E as pequenas empresas, que aí vai de 360 mil até 3 milhões e 600. Os micro empreendedores individuais também serão beneficiados, porque na medida em que eu tenho mais 140 novos setores, esses 140 novos setores, na maioria, também vão poder ser micro empreendedores individuais. Então vamos pegar o exemplo de um professor de educação física. Antes ele estava excluído do sistema. Agora, não só ele vai poder entrar no simples, como se ele faturar até 5 mil reais por mês, ele vai poder ser micro empreendedor individual. O micro empreendedor individual, ele paga 7% do salário mínimo, que vai dar hoje uns 37 reais, e nisso ele já tem direito à aposentadoria, a um seguro, caso ele tenha um problema pessoal, a licença maternidade remunerada pelo INSS, e todos os tributos já estão incluídos. Ele vai poder dar nota fiscal, e tudo isso por 37 reais por mês. Agora, qual vai ser o impacto dessas mudanças para os cofres públicos, para o governo? A ideia é que quando cada um paga menos, quando todo mundo paga menos, o governo arrecada mais. Então, ao aumentar a formalização de empresas, a ideia é que aumente, diminua a sonegação, e aumente a arrecadação total, e cada um vai poder pagar menos. Bom, você disse que estados e municípios agora são obrigados, né? As compras públicas têm que ser dessas micro e pequenas empresas, enfim, que fazem parte do simples, não é isso? O que isso significa? Qual vai ser o impacto disso? Essa é uma ótima pergunta, porque é necessário até que os gestores estaduais e municipais tenham consciência disso. Hoje, apenas a União é obrigada a comprar no mínimo 25% de micro e pequenas empresas. E até certas compras, por exemplo, toda compra até 80 mil reais, é obrigado a fazer de micro e pequena empresa. Caso uma micro e pequena empresa tenha alguma irregularidade, por exemplo, durante uma licitação, ela tem dois dias para sanar essa irregularidade. Vários desses pontos mudaram. A primeira grande mudança é que não apenas a União vai ser obrigada, mas estados e municípios também vão ser obrigados a comprar um mínimo de micro e pequenas empresas. De micro e pequenas empresas formais. Formais. Não, só participa do processo e só entra na contabilidade quem é formal. Numa licitação, só vai entrar quem tiver formal. Até mais um motivo para se formalizar. As micro e pequenas empresas, em compras até 80 mil reais, vão ser apenas elas que vão poder vender para o governo. Ainda que um pouco mais caro. Olha que nesse ponto eu tenho uma curiosidade. A ideia não é que o Estado compre apenas o mais barato para o seu fornecimento, mas que o Estado utilize o seu poder de compra para estimular a economia e para distribuir renda. E aí ele vai comprar de micro e pequenas empresas. Não apenas até 80 mil reais, mas em itens de uma licitação maior, que cada item custe até 80 mil reais. Por exemplo, uma licitação de móveis, até de um milhão de reais. Se for possível dividir as cadeiras, as mesas, até 80 mil, os gestores estaduais e municipais vão comprar de micro e pequenas empresas, dividindo a licitação. O prazo que eu falei de dois dias aumenta para cinco dias, para regularidade da empresa, caso haja algum problema. Ou seja, a expectativa é que haja uma injeção de recursos públicos na compra de micro e pequenas empresas. E aí o município, em vez de fazer uma licitação e comprar de uma grande empresa de outro Estado, vai poder comprar localmente, estimulando o desenvolvimento local e a sua própria economia. Agora, Marcelo, uma reclamação do setor é a questão da burocracia. Isso foi pensado agora com essa ampliação do acesso ao Simples Nacional? Grande parte do projeto se dedica a isso. Primeiro, são várias medidas. A primeira grande medida é que todos os entraves legais para viabilização da vida da empresa pela internet foram tratados. Então, tudo que a pessoa precisava ir pessoalmente a um cartório, a uma junta comercial, a tirar duplicata de certidão, todos esses procedimentos agora vão ser passíveis de serem realizados pela internet. Abrir uma empresa, por exemplo. Antes, a média no Brasil é de 107 dias para você abrir uma empresa. Agora, você precisa ir na junta comercial, no corpo de bombeiros, na vigilância sanitária, no meio ambiente. Uma peregrinação, né? É uma peregrinação. Até existem vídeos na internet falando da burocracia que a empresa, né? E fechar a empresa? Fechar a empresa é impossível. A empresa não conseguiu dar certo, está com algum prejuízo, não consegue pagar os tributos e daí não fecha mesmo. E todo ano é multa, multa, multa atrás de multa porque ela não consegue fechar. E as multas vão se somando. A partir de agora, a ideia é centralizar o que é risco. A empresa, o governo federal vai falar os riscos ambientais, sanitários e de corpo de bombeiros. Se os estados e municípios quiserem, eles vão poder alterar conforme suas peculiaridades. Mas a previsibilidade vai estar num portal. A empresa vai entrar e imediatamente, se ela for de baixo risco, imediatamente ela abre. Na hora. Quando ela for de alto risco e precisar de vistoria prévia, ou do bombeiro, ou da vigilância sanitária, ou do meio ambiente, aí a expectativa é que em poucos dias isso aconteça, porque esses órgãos vão poder se dedicar só ao que é alto risco. Hoje eles têm que se dedicar a tudo. E para fechar a empresa, a ideia é que o empresário fecha a empresa, ele vai, caso existam dívidas, ele vai poder assumir na pessoa física essas dívidas, mas ele evita aquela multa anual que se soma e aumenta a dívida dele. Então ele fecha na hora a empresa. A gente tem uma previsão de que 25% das empresas do Brasil não existam, só existam no papel. Então a ideia é que a gente vai ter num futuro próximo agora o fechamento de mais de um milhão de empresas, que já não existiam, e depois o aumento de empresas formais num critério mais real, saudável. Todas essas mudanças começam a valer a partir de quando? Existem três datas diferentes de vigência. Compras públicas, por exemplo, que você me perguntou, a partir de agora. A questão de parte tributária, a partir de 2015. Tem alguns aspectos, por exemplo, como o fim da inscrição estadual, o fim da inscrição municipal. Aqueles vários números que a empresa tem, que aparecem na nota fiscal, tudo isso vai sumir. A expectativa também é que, a partir do ano que vem, a partir de março, a partir do ano que vem, provavelmente. A gente prevê também uma reforma das obrigações acessórias, por exemplo, carteira de trabalho, RAIS, CAGED, pagamento de fundo de garantia, de INSS em datas diferentes, tudo isso vai desaparecer. A ideia é que isso, a partir do ano que vem, do início do ano que vem. Bom, agora o passo a passo, né? Como fazer parte do Simples Nacional? O que tem que fazer? Para os setores que já estão, eles já são beneficiados, a vida deles vai ser mais simplificada a partir de agora, de imediato. Para os novos setores, advogados, fisioterapeutas e corretores de seguros, eles já podem, a partir de agora, fazerem a opção, porque é uma opção da empresa, ela não é obrigada a fazer, ao Simples Nacional, desde agora, 2014. Os demais setores, que são os outros 140, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, eles vão poder optar pelo Simples. Tá certo, então, Marcelo, muito obrigada pelas suas explicações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição, é sempre um prazer. Até uma próxima, então. Obrigado. Outras informações na página da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.